O Alamedas Evolution Home está pronto para você mudar agora. Inclusive, você pode visitar o apartamento decorado, não é isso, Alexandre? Isso. É um super dormitório, muito bem decorado, você vai gostar. E bem localizado. Muito bem localizado. Você está do lado da Avenida Paulista. Rui Itapeva 220, Travessa da Paulista e Paralela com a Pamplona. Mais ou menos 500 metros aqui na Paulista? 500 metros você está dentro da Paulista. Mais ou menos, tá? Você está na Avenida Paulista. Aí você tem, lógico, metrô na porta de casa, está ao lado do MASP, não é isso? Da AGV? Da AGV, Shopping Paulista. Todo o sistema de trânsito, os transportes da Paulista estão pertinho. Olha, para você que está aí no corre-corre do dia a dia, você que acabou de casar agora, está procurando um lugar perto do trabalho e perto de tudo, está aqui a oportunidade. Um dormitório com 50 metros quadrados, cozinha americana, venha ver o decorado, certo? Muito bom. Você vai se apaixonar. Se apaixonou? Ah, que pena, estou sem dinheiro. Não, calma, eles vão facilitar a entrada para você e ele está pronto. Então, se é amor à primeira vista, é agora que você vem. Vem para cá que a gente vai fazer negócio. Lazer com piscina e deck, churrasqueira, sala de ginástica já equipada, sauna, salão de festas e o hall já está decorado. Então, você entra, traz a mudança e é só isso. Prontinho, para você morar. Entrada facilitada, é isso? Pequena entrada facilitada, você assume o financiamento, pega as chaves e muda para o seu apartamento. Nessa ordem mesmo. Pequena entrada, assinou o financiamento, pode mudar. Pode mudar. E foge do aluguel. Ótimo, então, vem para cá. Todos os dias tem plantão, das 9 até as 19. Rua Itapeva 220, é a Travessa da Paulista, paralela com a Pamplona. Vendas Lopes no telefone? 3067-0000. Alamedas Evolution Home. Vem. Silas.